Segura a rolha, Marcio. Calma. Vai, vai. Segura a rolha, Marcio. Vira pra cá essa merda não. Olha a câmera, Marcio. Vai quebrar o leite. Vai cair lá em cima deles. Eles estão no novo, gente. Aí molha o mico leodorado. Marcio, aí não é... Você vai ficar sacudindo? Você vai ver a merda que vai dar. Vai essa aí. Sacode, vai. Isso aí não é... para você ficar balançando isso não. Volta pra tu, Alá. Volta pra tu. Vamos olhar ela. Ae! Aqui, ó. Ae! Vai lá, cachorro. O cachorro pensou que era osso, Alain. Falou mais um. O cachorro falou, opa, outro osso. Essa é a imagem do pobre animal vendo o churrasco, cheio de fome, não é assim para ele, coitado, ninguém dá um osso para ele, caramba, o cara filmou, que despenhadeiro, não é isso? Dá um close, dá um close, cadê o óculos, bota o óculos, bota o óculos, pega o óculos. Já parei já, boba, já parei já, aí ó, o dono da casa, forte pra caramba, ó, eita, e aí, garota. Forte gosteiro de merda, é ele? É, isso mesmo, fordicinho não tá mais aí? Não dá forte não, mas ele suja. Eita que pariu.